Olá meus amigos eu sou a Bárbara Borges sejam bem-vindos aqui o canal plantar e cuidar com a Bárbara Borges gente as suculentas com o tempo elas vão ficando feia né gente fica assim muito cheio no vaso às vezes né então fica sem espaço para se desenvolver e então gente não vem uma floração a plantinha fica feia esse ano mesmo eu não tive floração aqui do meu plantesco balde justamente por isso olha o tanto de mudinhas que tem aqui gente ó essa plantinha não tem espaço para se desenvolver e colocar flores né essa daqui então nem conheço as flores dela a paraguaense né essa aqui gente a plantinha mãe de mil olha que coisa mais linda que mimo que ficou essas mudinhas aqui nesse vaso a coloração que ela fica nossa lindo demais né gente então quando você tiver muitas mudinhas que tal fazer um arranjo né gente hoje eu vim aqui fazer isso com vocês eu vou fazer aqui um arranjo com várias mudinhas de suculenta suculentas é são suculentas simples barata né aqui nesse substrato gente eu coloquei um pouquinho de areia tá para a terra né assim ficar um pouquinho mais de drenado ficar a drenagem ficar boa né na verdade eita quase não sai viu tem horas que as palavras né atropela a gente ou é a gente que atropela as palavras eu não sei então meus amores ó aí que eu vou fazer vou colocar várias mudinhas olha que coisa mais linda gente um bebezinho dando outro bebezinho aqui ó vem sair um outro bebezinho aqui essa plantinha aqui gente peraí deixa eu vou cortar um pouquinho aqui essa raiz dela está muito grande essa plantinha aqui quando eu comprei ela eu comprei ela tão pequenininha desse tamanho assim agora isso aqui já é um filhotinho da plantinha mãe que eu comprei essa aqui a polidonis tá meus amores essa aqui é a sedum bronze né não sei se eu falei o nome aí essa daqui eu vou colocar ela mais aqui no meio porque ela não é uma planta pendente né a sedum bronze ela é uma planta pendente tem que deixar um espaçozinho tá vocês vão ver como fica lindo a mistura é dessas plantinhas né essa aqui a paraguaense ela também é uma planta pendente tá meus amores ela fica né lindinha cai para as beiradinhas do vaso então eu coloco elas mais na ponta tá essa aqui é a mãe de mil né ela não é uma planta pendente então vamos aqui para o meio do vaso né gente que coisa né coisa mais linda são as suculenta essa aqui é uma outra mudinha de paraguaense eu vou colocar ela do outro lado aqui no vaso né perdoa aí gente o barulho esse barulho deixa a gente até desconcentrado né aqui onde eu moro agora é um barulho que só Deus na causa então já coloquei três muda aqui de paraguaense eu não vou colocar mais essa após terminar esse vídeo aqui eu vou fazer um replante desse dessa plantinha aqui a paraguaense vou mexer nesse substrato dela essa aqui é a black prince olha só gente aqui eu fiz é com folhinhas ó tem duas mudinhas aqui eu vou separar elas para que elas venham ter mais espaço para crescer meus amores deixa aí o joinha para fortalecer o canal estou aqui na luta tá há três anos que a barra era boa a gente está aqui nessa luta às vezes dá um desânimo um cansaço que só Deus né é mentalmente a gente se sente cansado com esse negócio de fazer conteúdos mas a gente é brasileiro não desiste nunca essa aqui meus amores é a perle eu quase perdi essa plantinha ó mas eu fiz várias mudinhas com as folhinhas dela tá agora vou pôr uma folhinha aqui eu mostrei recentemente aí né tem vídeos aí se vocês quiserem ver tá fiz várias mudinhas quase perdi mas não perdi porque eu fui ligeira gente porque se a gente deixar perde mesmo que acaba morrendo né essa aqui é francesco balde então ela é uma plantinha pendente eu vou colocar na beirada do vago tá certo meus amores ó colocar mais outra mudinha aqui essa aqui essa minizinha gente é a dedinho de moça o nome dela é sedum burrico olha o tamanho disso gente essa aqui também fiz essa mudinha por pela folhinha dela eu vou colocar aqui na beiradinha do vaso porque ela também é uma plantinha pendente meus amores eu vou dar só uma pausazinha no vídeo para o vídeo não ficar muito grande volto com vocês para mostrar aqui o arranjo já finalizado tá certo pronto meus amores voltei aqui com vocês gente aqui eu coloquei sete tipos de suculentas tá essa plantinha aqui que eu não tinha falado o nome para vocês no vídeo ainda essa aqui é a sedum brasil tá e assim fiz esse arranjo lindo maravilhoso para vocês verem meus amores não é não precisa é suculentas caro para você fazer um arranjo bonito tá eu essas suculentas aqui gente é tudo suculenta é baratinha que você compra as mudinhas bem baratinha aí ó e faz esse arranjo perfeito tá certo meus amores então por hoje é só espero que vocês gostem tá fiz esse mimo aqui com essa areiazinha que linda né essa cor rosa chamativa e futuramente eu vou mostrando aí o desenvolvimento dessas dessas mudinhas aí para vocês tá certo beijos fiquem com Deus deixa o joinha para fortalecer e aí e aí e aí